Fala pessoal, vamos aí pra mais um vídeo, gente! Dessa vez aí trazendo as coisas mais estranhas filmadas por câmera de segurança, meu amigo, esqueça tudo, gente! Vamos indo pra ver o que aconteceu aí, ó! E veja que lá estava o quadriciclo! É uma bela manhã ensolarada! Quando recebe uma bolada e toma um susto aí, meu amigo, veja ele falando, ó! O que é isso, meu pai? Socorro! Fui atingido! Socorro! Ai! Tira ele de mim! Tira ele de mim! Socorro, meu pai! Ai, meu senhor Jesus, o que é isso? E veja essa criatura na joalheria, gente! Lá vai ele, ó! Hum, gostei dessa aqui! Tô bonito, né? Hum, deixa eu olhar mais pra cá! Só ajeitar aqui um pouquinho, é por isso que eu digo, né? Já fui, otário! Ops! É, quer dizer, a porta tá trancada, ré! É, eu só queria testar como é que fica quando eu digo isso, né? Deu ruim pra ele aí, gente, mas vamos indo, pessoal! E veja o urso que já foi invadindo essa loja aí, gente! Falando assim, ó! Meu guerreiro, tem barra de cereal sabor salmão? Você sempre vem aqui, come tudo e vai embora sem pagar! Ainda bem que você sabe que eu saio na frente de garçado! Hum, é disso que eu tô falando! Ô, irmão! Traz mais aí, por favor, viu? Vá se lenhar, gasolina, cara da honra! Oxe, qual foi aí, irmão? Sem perguntas, sem perguntas, meu irmão! Sem perguntas! E lá vai o urso, gente! Falando assim, ó! Olha, vocês estão de bobeira aí? Eu vou dar uma chance, vou contar até três e vou voltar, viu? É um... É dois... É... E veja que estava uma manhã muito quente de verão! Quando um carro não aguentou mais o calor, meu amigo! E resolveu se refrescar falando assim, ó! Calor da honra! Cê é doido, meu irmão! Uhul! Isso que é vida! Já vou, irmão, pera aí! Só mergulhar um pouco aqui a parte da frente! Que doideira, viu, galera? Mas vamos indo, pessoal! Entrega chegando... Ai, meu pai! Que miséria, vô! Toma lá o seu! Entrega desgraçada! Abóbora maldita! Ah, uma caveira, é? Aqui o que eu faço é sua caveira, ó! Ah, querem abóbora? Então toma! Olha o que eu faço aqui com o seu vampiro, ó! Toma, desgraçado! E agora vamos aí para as pegadinhas japonesas que foram longe demais, gente! Lá vem a mulher, ó! Ai, que sede! E leva um jato industrial para a limpeza de alta resistência bem na região facial, gente! E essa outra foi pior, galera! A pessoa entra no elevador e o piso abre, dando a sensação que a criatura está caindo no poço! Isso que eu chamo de diversão! E ainda vai descendo ali, dando a impressão que a pessoa já morreu e está indo direto para o inferno através do escorregador! Assim fica difícil, pessoal! Mas vamos indo, gente! Hum, mais uma entrega! Que bacana! Vamos ver! Casa 58 Toma aí o seu PS5! E mais uma entrega realizada com sucesso! Esse é o segredo! E está o pessoal ali, né, gente? Com fraternizando, dando uma jogadinha ali, meu amigo! Quando de repente a carteira de um deles cai, gente! Passa um tempo e lá vem o meliante! Falando assim, ó! A barra está limpa, Tobi! Eu vou na frente distraindo eles! Uhul! Hoje é petisco até umas horas, esqueça! Uhul! Liberdade! Volta aqui! Volta aqui, barco de garçado! Olha! Aqui tem plástico bolha, veja! Você disse plástico bolha? Eu amo plástico bolha! Eu quero tudo! Eu... Ai, quer dizer, né? Ah, meu vício em plástico bolha está acabando comigo! A verdade é essa! Vem cachorro! Vixe, o cachorro já estava aqui, gente! Quer dizer, na verdade, é isso aí, bimbi! Você é muito bonito e fofo! Quer dizer que na verdade é... E ficamos com mais um vídeo aí, gente! Espero que tenham gostado, pessoal! Realmente, eu estava tendo dificuldade para acompanhar o número de seguidores que vem crescendo cada vez mais no Instagram do Toca do Lobo, né, gente? Mas Lobinho preparou um relatório no qual ele falou que eu vou entender o caminho a seguir para galgar aí mais novas vagas para a galera, gente! Vamos ver aí o que ele falou! É isso aqui, rapaz? Qual a página? Quarenta e sete vírgula quarenta e oito? Ah, sim! Então é essa aqui, ó! Para conseguir mais vagas para o Instagram da Toca do Lobo, o correto nesse momento é dar ao Lobinho três petiscos! Ah, sim, rapaz! Eu não tinha pensado nisso! Ainda bem que você escreveu esse relatório, viu, bimbi! Não sei, é por isso! Vou lá agora! Toma aí, meu filho, viu? Agora vai, gente! Quer dizer, na verdade, é um... É um petisco! É um petisco! Então, galera, como vocês estão sabendo, vão surgir novas vagas aí! Quem não segue, vai correndo! Arroba canal Toca do Lobo, galera! Provavelmente aí, gente! Agora que a gente está batendo muito na tecla, pessoal! Irão surgir aí, aproximadamente, gente! Deixa eu ver aqui! Mais duas vagas! É, vão surgir mais duas vagas! Então é bom correr, pessoal! A verdade é essa, é bom correr! E no mais é isso aí, galera! Fiquem todos com Deus, pessoal! Um grande abraço! Valeu! Um amor do ar no chute do monge! E o que é que vai acontecer? É que cê vai morrer! Virou um saci! Andar de patinete! Cupim, metalújo! É como está você! Levou um abordo!